Boa tarde, o senhor é o tio Zé. Boa tarde, minha senhora. Não, não, eu não sou o tio Zé. Eu sou o Mercadoria. Um prazer. Ah, mas e o tio Zé? Ele não veio. Não veio? Mas por quê? É, por quê? Bem, ele disse que estava muito quente e preferiu esperar a gente aqui perto, na sombra. Ah, mas, senhor, desculpe, eu não posso entregar a Maria Carolina a uma pessoa que eu não conheço. Não, 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 pelo amor de Deus, a senhora não precisa se preocupar. A menina me conhece. Com licença, dona Paula, é verdade, eu também conheço Mercadoria. Mercadoria é assim, de outro mundo. Perdão, senhora. Oi, Mercadoria. Minha filha, que saudade. Vamos embora? Tchau, madrera. Tchau, senhora, me dá licença. Tchau, tchau. Tchau, gente, tchau. Até logo, Maria Carolina. Salve, moça. Comporte-se. Cada vez que você vê, senão eu ia ter que fazer aquele macarrão de novo. Jorge, eu estou preocupada. Algum problema na Luders? Não. Eu estou preocupada com a Cláudia. Esse noivado na casa da sua avó. Não acredito que você está preocupada com aquela vigarista. Ela está grávida, Jorge. Mais uma forma de arrancar dinheiro da família. Uma criança não tem nada a ver com isso. Se ela passar mal, vai atingir o bebê. Isso não tem a menor importância. Aliás, seria ótimo. Eu não acredito que você esteja falando sério. Só tem um filho que pode entrar naquela casa. O meu. Você fica linda com essa cor. Adoro vermelho. Jorge. Eu acho que está na hora da gente ir para o coquetel. Dá uma força na família. Oh, Magnólia. Como vai? Como vai? Como vai, doutor Guerra? Bem, tudo bem. Vocês já conhecem a Irene, não é? Já como está. Como vai, dona Magnólia? Bem, conhecemos ela franquenta o mesmo clube que nós, não é, Fran? Está cada vez mais bonita. Parabéns, meu rapaz. Essa moça é uma pérola. Obrigada. 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 Eu não aguento mais o que há. Eu sei, eu sei, mas não adianta ficar com esse malmão, Paulo. A Irene não tem nada a ver com isso, né? Puxa, José, está bom mesmo. Está gostoso o sorvete? Não estou falando só do sorvete, não. É bom estar aqui. Ah, sabe, e eu fico muito feliz quando você está comigo, viu? José, eu nunca mais quero voltar naquela casa. O que tem aquela casa? Eles maltratam você lá? Não, é aquela dona Paula. O que tem dona Paula? Ela quer mandar mim. Penso que só porque eu moro naquela casona, pode ser imandona. Ela sim, ela sim mandona, não? José, eu não gosto dela. Ela não gosta do Toff. Chama ele de peludo e fedorento. Ai, essa é dona Paula. Dona Paula, não. Dona é chata. Isso sim. Ai, José, eu não quero mais falar dela. Depois você vai lá fora brincar com a Ximena? Agora sim. Eu acho que o Lucas conseguiu escolher uma moça do nosso nível. Eu nunca vi o Lucas tão infeliz. Bobagem, Lúcia. Ele deve estar dando graças a Deus de ter se livrado daquela pisca. Você está tão calada, Magnolia. Eu gosto muito dos seus pais. Eu acho eles muito simpáticos. A minha mãe também adora a senhora, dona Paula. E as alianças? Eu posso ver? Aida. Quem tem servido a Cláudia no quarto? Na maioria das vezes é a Madurilo. Agora eu quero que você sirva. Coloca umas duas ou três gotas em alguma coisa que ela vá beber. Pode deixar. O mais rápido possível.